Tá começando a hashtag 35, a história dos meus jogos! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e desta vez eu gostaria de falar pra vocês de um console que arrancou suspiros e quase me deixou cego. Do que console que é esse? É o Virtual Boy da Nintendo, lançado em 1995, 750 mil unidades já lançadas. É um videogame um pouco problemático, assim podemos dizer, né? Ó, emoções fortes. E na história, a história dos meus jogos no quadro, essa hashtag é 35 em novembro. E ó, agora vai, hein, fi! Agora vai, fi! Desse ano não passa, fi! 2020, mano, é o ano do Imaginar ProPad, mano. O primeiro controle com telinha LCD programável. Tá imperdível esse vídeo, mano. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o Virtual Boy. É um console muito mal compreendido e também tem seus pontos negativos, né? Mas eu acho ele com visual muito legal, né? É um console que não sei se é portátil, eu não sei se ele é híbrido, eu não sei que tipo de console é. Eu sei que eu tenho ele, né? E como que eu consegui esse console? Primeiro que eu sempre namorei ele na internet, né? Conheci ele pela internet, namorei ele pela internet, querendo compreender um pouco desse console. Quando eu vou comprar um videogame assim, exótico, porque eu classifico esse videogame como um videogame exótico, né? Nesse quadro, a história dos meus jogos, eu sempre abordo as formas que eu consegui os jogos, né? E o que eles representam pra mim. Porque tem gente que achou que eu peguei toda essa minha coleção num glorioso lote e não foi bem assim, né? Já esse console exótico, né? Tanto esse como Cast e Loop, Dreamcast, Hello Kitty, edição especial de algum outro, por exemplo, Mario Kart, a caixa do GameCube. Então, essas edições especiais exóticas, né? Quando eu vou comprar elas, eu não tô ligando pelos jogos que ele oferece, mas sim por ter, pelo prazer satisfatório de você conseguir algo diferente e um item que você gosta, né? Mas você pode odiar também depois, né? É porque o videogame foi feito pra jogar. Agora, uma das coisas que eu falo assim, é que esse videogame eu comecei a namorar ele pela internet. Tipo, ai, se eu passar a mão já era, fi, ó. Vai bater palminha na minha mão, fi. E aí, os preços estavam muito altos. Hoje em dia tá muito mais caro. Já tem uns 4 anos que eu comprei esse. E eu fui no Canal 3 e detalhe, né? Eu tava sem dinheiro pra comprar. E aí o cara pediu, se eu não me engano, foi 400 reais. Aí eu falei, caramba, mano, 400 reais tá mais barato que lá no Mercado Livre. Eu não acho, eu tô aqui num evento de colecionadores. Puta, eu vou pagar 400 conto. Tá com um trincadinho aqui? Tá. Mas tá de pé ainda o bagulho, tá funcionando, né? E aí eu falei, caramba, o cara testou na minha hora. Falei, puxa, mano, testou na minha frente lá. Tava de exposição o dia inteiro no Canal 3. E aí eu falei, caramba, não tem esse dinheiro, mano. Já tinha acabado, já tinha gastado o dinheiro que eu tinha. E aí, mano, de repente eu vendi alguns jogos, né? Tipo, eu tava levando uns montes de joguinhos bicheiros. Os caras, quanto? É 20? É 30? É 50? É 10? Toma, leva. E aí, mano, de repente eu fiz 400 reais, mano. Fiz 450 reais. Assim, ó, do nada. Falei, eita, cuzão, mano. Aí eu voltei lá no maluco lá. Falei, mano, vamos negociar. Aí negociei. Se eu não me engano, perdão, eu acho que eu paguei 450 reais nele mesmo. Não foi 400, não, foi 450, se eu não me engano. Mas enfim, valor simbólico. Aí eu peguei e comprei. Eu fui lá e comprei dele. Nossa, mas sai realizado, mano. Os jogos veio com o Doutor Mario. Veio com esse jogo aqui de boxe. Como é que é o nome? Telerabox. Acho que esse aqui é o nome desse jogo. Tem um jogo do Mario que tá aqui também. Agora pra tá. Tá aqui o jogo do Mario Tênis. E é um joguinho bem simples, né? Visão vermelha. Eu não tava comprando pelos jogos, mas eu tava comprando pelo que eu queria. Porque eu queria ter esse console, né, mano? É um negócio diferente. Você não vai na casa de qualquer um e acha Ah, você tem um Virtual Boy. Não. É, já é pros caras que é mais colecionador, né? É mais aprofundado, né? Então geralmente você vai na casa das pessoas e tem um Mega, tem um Super. Que é videogame povão. E agora é um videogame exótico. Ele já é uma pegada já de uma pessoa que não entende um pouquinho mais, né? E aí acabou que eu vendi. Mas, mano, eu sei que eu fui vendendo cartucho. Eu vendi os cartuchinhos. Eu fiquei, caramba, mano. Vou dar esse monte de cartucho aqui pra comprar esse videogame, mano. Eu tava assim, caralho, eu tava com a dó, mano. Eu levei um negócio pra desfazer, mas eu não queria desfazer. Porque, tipo assim, no meu consentimento, eu levar, tipo, 20 cartuchos e vender os 20 pra comprar isso aqui seria a mesma coisa que eu der 20 cartuchos por isso. Aí, tipo, não vale, tá ligado? Mas se você pegar o dinheiro e comprar isso, aí vale. Aí, tipo, eu fiquei naquele pensamento, né? Aquela colisão de ideias, sofrendo. Falei, caramba, mano. Vamos passar a mão nas minhas costas, mano. Virtual Boy da bichonga, mano. Põe no comentário aí, velho. Mano, põe no comentário. Virtual Boy da bichonga. Aí eu fui lá, eu comprei esse outro joguinho lá. Lá no Canal 3 mesmo. Esse aqui acho que eu paguei 90 reais, se eu não me engano. Tá zeradinho, mano. Nem sei que jogo que é, mano. Ó, eu paguei 90 reais. Tá até com preço aqui, ó. 90 reais. Como é que é o nome do jogo? Deixa eu ver. Virtual Boy 3D Shot Game. Não tá o nome do jogo aqui. Tá o nome do jogo em japonês, mas não dá pra ler. Então, se você souber o nome desse jogo, comenta aí no comentário que eu vou deixar seu comentário aí no topo, pra todo mundo ver o que você comentou. Faz um comentário legal aí e põe o nome do jogo aí que eu vou fixar no topo. E aí eu fui lá e comprei esse aqui também, que aí nesse aqui eu lembro que eu dei uma Street Fighter 2 do Mega. E eu tava até precisando de uma Street Fighter 2 do Mega pra mim combinar com a minha caixa da edição do vídeo, da caixa do Street Fighter, controle arcade e tal. E eu dei justamente a Street Fighter que eu preciso hoje. Por esse jogo velho da bichonga, mano. E o jogo é até legalzinho, cara. Não é ruim, mano. E o da hora disso, né, foi que eu sacrifiquei muitos jogos, cara. Só que assim, de onde eu venho, né, eu peguei muito jogo de graça. Peguei muito jogo a dois, cinco, seis, dez, quinze reais. Eu não pagava mais de vinte reais num jogo, né. Então eu fazia muita troca. Eu dava um, pegava dois. Eu pegava dois ruim, trocava por mais um ruim. Aí eu ia multiplicando a situação. Só que na hora de desfazer você tem aquele apego, né. Então é doído. Eu sei que eu sacrifico um monte de jogo pra conseguir isso aqui. Porque às vezes você mostra uma coleção inteira e o cara É, mano, você é rico, que não sei o que. Mas não é, mano. Para com esse negócio. Ninguém é rico, tá ligado? A gente tem que usar a cabeça pra administrar. Você tem que pegar um monte de coisa velha que você tem na sua casa que você não usa, que tá só te atrapalhando. E aí você começa a fazer dinheiro, movimentar elas, usar como moeda de troca. E pegar coisas que realmente você vai precisar, realmente você vai usar. E no meu caso, isso não quer dizer nada. Porque eu sou colecionador e eu comprei a coisa que eu não vou usar. Então, foi satisfatório. No segundo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador, eu fui lá e comprei. Eu comprei não. Eu deixei esse videogame ligado. Doze horas, filho. Saldo final do evento. O videogame não queimou, mano? Um olho do videogame queimou, mano. Bom, se souber alguém que faz uma manutenção legal aí, dá um toque pra mim aí. Porque eu acho que é o lado direito que foi pro saco. Não tá funcionando. Mano, apagou. Só funciona um lado do olho. Mas funciona, né? Dá pra jogar tranquilo. Não, jogar tranquilo não dá, né? Mas você fica naquela, né? Eu já vi alguns modes aqui de Virtual Boy na internet. Eu achei até interessante. Mas aí o bagulho vai sair mais caro do que... Pra mandar arrumar, sai mais caro do que comprar outro, mano. Isso é louco, mano. Então, tô calmo. Tô com ele aqui meio na contenção. Gostei. O controle dele é muito bizarro, né? Ainda vem grudado com a fonte, né? Rapaz, o bagulho é estranho, mano. Foi por isso que não fez sucesso. 750 mil unidades, menos as unidades que não existem já foram destruídas no mundo. Acredito que deva ter umas 600 mil unidades desse aparelho ainda no mundo, né? Completo na caixa, eu acho que já cai pra uns 100 mil. Não sei, 50 mil, né? E o meu tá sem caixa, mas eu já tô feliz só por ele tá aqui, né? Funcionando pela metade. Mas tá. Bom, galerinha, essa foi a hashtag 35, né? Mano, já... Ó, esse ano sai, hein, mano? Eu creio, mano. Agora vai, fi. Agora eu vou sem... Mano, agora eu vou sem... Opa, no bagulho. Não precisa botar fé, mano. Agora vai, fi. Na hashtag, mano. Lá no próximo vídeo, mano. Então, vou ficando por aqui. E assista os primeiros vídeos, né? Essa aqui é a terceira temporada. Já estamos no final da terceira temporada, em novembro de 2020. Então, acompanha a primeira temporada, eu com cabelo azul. A segunda é o cabelo rosa. E agora essa temporada aí pra finalizar mais um ano, beleza? Vou ficando por aqui. Virtual Boy, o passado é agora! Tá caindo tudo, cuzão. Tá caindo tudo. Ha, 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 ha. Tá caindo tudo.